Boa noite, meus caros amigos, minhas caras amigas, entrando aqui ao vivo no Instagram para falar sobre a semana Desculpa Zero. Como é que eu chamei essa semana de Desculpa Zero? É o seguinte, esse vídeo está sendo transmitido ao vivo para a gente ter interação, o pessoal está sendo avisado, mas ele vai para o IGTV e vai ficar disponível essa semana. Então o que eu queria trazer para você que está assistindo esse vídeo agora e que vai assistir depois? Bom, hoje é segunda-feira, 23 de setembro de 2019. Essa semana que começou agora, nós estamos a 99 dias de acabar o ano de 2019. E quando eu lancei o guia de estudos, que é o primeiro guia 100% para a cirurgia bucomaxilofacial do Brasil, esse guia foi lançado em janeiro desse ano e teve muita gente que se interessou, acabou adquirindo e teve bons resultados com ele. Inclusive a gente tem um acompanhamento desses alunos e todos estão indo muito bem. Obrigado. Mas além disso, o que me chamou a atenção é o seguinte, alguns alunos me comentavam que ao adquirir o guia de estudos, eles sentiam falta de aulas de conteúdo junto com o guia. O que eu fiz? Antes de colocar aulas de assuntos do guia de estudos, ou seja, todos os assuntos necessários para a pessoa estudar e se preparar para ser cirurgia bucomaxilofacial, tanto para a prova de residência quanto para a prova de especialização, pós e para atuar na área mesmo. Eu comecei a produzir aulas ao vivo, hoje a gente está, amanhã a gente está indo para a aula 23 inclusive. Eu comecei a produzir aulas ao vivo de uma hora e meia, duas horas aulas e essas aulas começaram a ser transmitidas no início por três meses seguidos e depois elas começaram a ser transmitidas por uma semana e depois ficavam fora do ar e iam para uma plataforma, ou seja, cursos fechados. Somente um curso, o curso QSB Master, que no momento as matrículas estão encerradas. Mas eu tive a ideia de fazer o seguinte, de trazer esse material da seleção de algumas aulas. Tudo bem Henrique? Bem-vindo, nosso aluno QSB, olha aí. Eu tive a ideia de trazer alguma, uma seleção de algumas dessas aulas para os alunos do guia de estudos. Por quê? Porque quem adquiriu o guia de estudos no início, adquiriu o curso e teve seis aulas gravadas e depois mais duas aulas extras de respostas para perguntas sobre tópicos de cirurgia bucomaxil facial e carreira. Certo? Ou seja, comprava um guia, um PDF e ganhava um curso rápido de oito aulas. Só que agora, nessa versão e nessa semana, todos os alunos antigos que também adquiriram há mais tempo já têm acesso a essa versão nova do guia. Mas agora, nessa semana, eu inclusive dei o nome de semana desculpa zero pelo seguinte, não tem como quem quer se preparar e estudar para ser cirurgião bucomaxil facial ou se atualizar e quer montar um plano de estudos que é uma coisa fundamental para se estudar e ter resultados, para qualquer coisa, considerando-se, inclusive, prova para concursos, né? Quem quer estudar e não sabe a legislação, não sabe onde buscar, no guia tem tudo isso e muito mais. E a ideia dessa live não é uma propaganda do guia, pelo contrário, mas eu quero só mostrar para quem deixar passar essa oportunidade dessa semana e ainda tem planos de estudar, seja para provas de residência no final desse ano ou para o próximo ano e não sabe por onde começar, o momento é esse, essa semana. Por quê? Número um, o guia de estudos hoje tem 12 aulas. Não tem guia de estudos e material dessa característica no Brasil com essa quantidade, tudo bem, com essa quantidade de material. Não tem, não adianta. Podem procurar, vai ter algum curso que tenha um material extra, mas com essa quantidade de material, não tem. Segundo, esse é o primeiro guia de estudos 100% para cirurgia bucomaxil facial, ou seja, se você quiser estudar para periodontia, para cirurgia oral, não procure o guia de estudos. Agora, se você quiser estudar para cirurgia bucomaxil facial como um todo, o guia de estudos é o material que você deve procurar. Terceiro, quem escreve esse guia e eu me apresento, eu sou dentista especializado em cirurgia bucomaxil facial, fiz meu mestrado e doutorado em residência aqui no Rio Grande do Sul, tenho uma experiência de 20 anos como cirurgião bucomaxil facial e 24 de formada, ou seja, eu estou no dia a dia, estou colocando a mão na massa para atender os meus pacientes, atender os meus colegas e produzir conteúdo para os mais jovens. Então, quando eu busquei elaborar o guia de estudos, foi para justamente ajudar e auxiliar os estudantes e os profissionais que quiserem ir para a área de cirurgia bucomaxil facial com orientações de quem vive o dia a dia da cirurgia bucomaxil facial. Então, por isso que eu criei o guia de estudos. Por quê? Porque na faculdade não se estuda o padrão de assuntos que é solicitado nas provas de seleção, seja para pós-graduação, residência, mestrado, doutorado ou especialização e nunca vai se ensinar isso na faculdade. Não tem como. A faculdade ensina o clínico geral, dentista clínico geral. Para você se tornar cirurgião bucomaxil facial, você tem que fazer na faculdade estudar mais. Estudar de odontologia, estudar de cirurgia e estudar assuntos da medicina. Então, esses assuntos, essa carga de conteúdo está descrita no guia de estudos. Ou seja, se você tem alguma dúvida do que estudar, procura o guia de estudos. Fora todo o conteúdo free que a gente deixa disponível aí, em todas as redes. Mas, o guia de estudos vai ajudar você numa questão importantíssima, que é o quê? Vai salvar o seu tempo. Você não vai precisar ficar procurando. Você vai ter algo que basta apertar um botão e está pronto na sua mão. Tem várias características. Tem a ficha de acompanhamento, tem links para livros, tem links para legislação de saúde pública, para concursos no Brasil inteiro. Então, realmente é um material muito bom. E nessa versão atual, que eu atualizei para todos os alunos antigos e para quem se interessar, vai estar disponível. E nessa semana, com uma condição especial, menos que uma pizza, inclusive, né? Para quem gosta de comer pizza, você sabe quando é que custa uma pizza em qualquer lugar do Brasil, certo? Pois é, esse guia está praticamente um valor menor do que uma pizza. E esse guia está sendo disponibilizado nessa semana, por isso que eu chamo de desculpa a zero, porque não tem desculpa para quem ainda não organizou, nem montou o plano de estudos e queira uma ajuda nesse final de ano. Não tem motivo para não começar. E esse guia de estudos, nessa semana, está com a condição menos da metade do preço. O preço normal dele é R$97,00 e nessa semana está por R$47,00. E você vai ter acesso ilimitado ao guia e todas as aulas. Nós selecionamos de todas as 22 aulas hoje, mas tem mais aulas dentro do QSB Mastery e dos materiais que a gente disponibiliza. Eu selecionei quatro aulas a mais. A primeira aula é sobre princípios de síntese, ou seja, de estrutura básica e avançada para a cirurgia bucomaxilofacial. Essa é uma aula muito bacana, está toda editada e tem mais material extra complementar para quem adquiriu o guia de estudos. Tem a segunda aula que é como prescrever e evoluir pacientes em hospital, coisa que não se ensina em faculdade, muito menos em residência. Na residência você senta e tem que fazer, aprendendo a amarra. E você, adquirindo o guia, vai ter como ter esse material. E a terceira aula, que foi o all-star das aulas no canal, foi o seguinte, foi uma aula que subiu para o canal ao vivo, que é uma aula sobre princípios e técnicas cirúrgicas com simulador de anatomia virtual, que eu fiz para todas as técnicas de osteotomia para a cirurgia ortognática. Ou seja, tem uma simulação de osteotomia lefor, simulação de osteotomia segmentada da maxila em três partes, simulação de osteotomia vertical de ramo, simulação de osteotomia sagital bilateral. Tá bom assim? Pois é, tem uma aula completa, editada, com material complementar, que antes só estava disponível para alunos do QSB Massa, que é o nosso curso premium, e agora tem no Guia de Estudos. E, além disso, nessa semana tem esse desconto. E a quarta aula da seleção de aulas, e seleção mesmo, é sobre anestésicos locais. Com o professor Fernando Giovanella, que é o criador do curso número um do Brasil de anestésicos locais. Ou seja, todos os outros cursos de anestesia local que vieram depois, vieram depois do curso dele, que foi pioneiro. Eu, inclusive, eu vou subir um vídeo essa semana, falando sobre a minha experiência com o curso dele, eu sou aluno do curso dele, e o Fernando, ele gentilmente cedeu uma aula do curso dele para a gente disponibilizar nos meus treinamentos online. E eu digo para vocês, o curso dele melhorou, subiu o meu nível de padrão anestésico demais depois que eu comecei a aplicar. Então, realmente, ele está de parabéns. É um cara que produz um material de altíssimo nível, extremamente caprichoso, e no meu Guia de Estudos, nessa versão, tem uma aula cortesia dele disponível. Então, é isso. Bom, o que eu tenho para conversar para vocês, muita gente participando, fico muito feliz, o que eu tenho para conversar com vocês é isso, é a explicação da hashtag semana zero desculpa. Não tem desculpa para não adquirir o Guia, porque, na verdade, ele não é só um PDF, mas ele é uma base de estudos e de organização do plano de estudos para a cirurgia buco-maxilofacial que você vai ter para sempre. E, além disso, vai ter as, hoje, não seis do início do curso, do Guia de Estudos, mas doze aulas, ou seja, dobrou o material. E eu digo nem que dobrou, na verdade, eu acho que quadruplicou, porque todas essas aulas, essas quatro aulas selecionadas, são aulas de, no mínimo, uma hora, algumas de uma hora e meia. Então, assim, são aulas muito completas, muito maiores do que as aulas do curso rápido que eu disponibilizei na versão inicial. Então, é isso. Quem se interessar, está convidado a conhecer. Tem o link no Stories, tem o link na bio. Basta clicar, entrar na página, verificar, tirar suas dúvidas. E tem todas as formas de pagamento também. A gente está fazendo essa ação, faltando menos de 100 dias para o final do ano, que é para quem ainda pensa em se preparar para as provas de seleção, entrar, se preparar, estudar e ir para frente. Tá bem? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar a pergunta. Estou à disposição. Nós estamos encerrando aqui a live. Esse material vai para o IGTV depois que sair do ar. E eu espero que seja útil para vocês. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida que quer me perguntar? Eu acho que não. Agradeço a presença de todos que estão aqui. Fico à disposição para tirar alguma pergunta. Se você tiver interesse, me manda um direct aqui pelo Insta, que eu vou ter o maior prazer de responder. Tá bom? Gente, um grande abraço. Fiquem com Deus. Bons estudos. E lembrem, essa condição termina sexta-feira à noite. Depois não tem choro. O curso continua, o guia de estudos continua disponível com todas essas 12 aulas, mas o preço sobe. Volto para o preço habitual. Tá bem? Grande abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima.